Oi amigo, hoje eu estou aqui tirando mais uma dúvida, tá? Naquela postagem que a gente coloca toda semana, tire sua dúvida Muitas pessoas tiveram, estão com o mesmo problema Qual que é o problema? Eu vou montar e meu animal sai andando O que que eu faço, tá? Eu já tenho bastante na página, bastante vídeo falando sobre isso, tá bom? Mas eu vou voltar, repetir a mesma tecla e mostrar aonde você está errando, tá bom? O que que nós vamos fazer, então? Meu animal não deixou montar, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar uma cordinha e vou fazer uma peia nele Vou peiar as duas mãos do meu animal Lembro você que existem várias maneiras, tá? De fazer isso, uma delas é a peia, que eu vou te ensinar hoje, tá bom? Peiei meu animal, o que que eu vou fazer agora? Eu vou montar no meu animal Eu preciso que ele fique parado Vou trabalhar os dois lados, vou montar de um lado, vou montar do outro Então o que eu vou fazer? Nem na rédea eu vou pegar do meu animal Se meu animal começar a andar, eu vou ficar nessa posição até ele ficar realmente parado Parou, eu estribado, montei, sentei, acomodei no meu animal, tá? Tô acomodado, você vê que eu não tô incomodando ele na rédea Por quê? Porque ele já tá preso no pé Vou descer do lado contrário Devagar Tá vendo? Eu penduro no estribe, eu ponho o peso no estribe, eu desço devagar Encostado no meu cavalo E eu vou montar de novo Como que eu vou fazer? Mesma coisa Estrivei, se ele tá andando eu fico parado, ele vai ficar se batendo, vai ficar andando Parado Sentei no estrivo Marrei Me arrumei E você vê que eu não peguei na rédea Tá? O que que acontece? Por que que o cavalo sai andando? É, meu cavalo não andava e agora começou a andar Qual que é o problema? O problema é que você deixou o seu cavalo andar Tá? Você causou esse problema pra você Então agora cabe a você mesmo resolver o seu problema Tem esse animal, minta de um lado, desce do outro Tá? Então meu animal agora tá parado Ele aceita eu montar dos dois lados O que que eu vou fazer? Desci do lado contrário novamente Até quando que eu vou ficar montando e desmontando no elipiado? Até a hora que eu poder chegar, fazer assim, sem sair com ele de lugar Venho aqui, tiro a peia Vou montar meu animal e não quero que ele anda Tá? Sem pegar na rédea Mesma coisa Montei devagarzinho de um lado Desci do outro lado Tá? E o que que eu vou fazer agora? Vocês veem que eu não deixei meu animal sair Pra lado nenhum O que que eu vou fazer agora? Agora eu vou tirar o arreio dele Vou vir aqui agora e vou desarrear meu animal Por que que eu tô vindo aqui e tô tirando o arreio do meu animal Aonde eu montei e desmontei? O que 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 eu tô fazendo hoje? Se o meu cavalo tá com esse problema Eu não acabei de falar que o meu cavalo tá com problema Qual que é o problema? Aceitar eu montar e desmontar Meu cavalo eu só trabalhei isso Eu peguei ele hoje da baia Trouxe ele aqui Apeiei, montei e desmontei Até a hora que ele me aceitou montar sem peiar O que que eu vou fazer amanhã? A mesma coisa Por que? Porque eu tenho que lembrar meu cavalo Meu cavalo é uma construção Tá? Se eu não trabalho o cavalo Eu não tiro os problemas do meu cavalo Eu não melhoro o meu cavalo Se eu lembrar que eu tenho o cavalo só pra montar E ir passear Então quer dizer Que hora que eu vou trabalhar meu cavalo? A hora que eu vou montar Eu vou passear que tem 20, 30 cavalos juntos? Não Se eu tenho problema no meu cavalo Eu tenho que trabalhar o problema Como que eu trabalho o problema? Pegando todo dia Um dia sim, um dia não Se eu tenho contato com o cavalo Uma vez por semana Então eu vou trabalhar o mês inteiro Só isso Eu vou vir aqui Vou amarriar ele Vou montar Vou desmontar Daqui 3 horas Eu volto e faço a mesma coisa Peio, monto e desmonto Até que hora? Ah, mas o meu cavalo já tá parado Já dá pra me peiar Eu solto a peça andando Não Se você quer resolver o problema do seu cavalo É trabalho Não existe milagre cavalo Cavalo existe dedicação Eu só vou parar de fazer esse processo Pra começar a passear com o meu cavalo A hora que eu poder chegar aqui E fazer assim nele Montar nele E ele não sair andando Aí sim eu vou pegar o meu animal Eu vou sair pra frente? Não Eu vou vir aqui E vou virar meu animal de lado E vou sair com ele Eu só vou trabalhar Passear com o meu animal Andar com o meu animal A hora que ele aceitar Eu montar Seja ou a pelo Ou a riado Mas sem se mexer Saio pra trás Nunca mais eu vou passar A sair com o meu cavalo Pra frente Tá bom? Essa é Uma dica É um pedaço de uma aula Tá? Do Marquinho Muladeiro Pra você Pra você realmente conseguir Ter resultado com seus cavalos Como que eu tenho resultado? Trabalhando O problema do meu cavalo Não adianta eu vir aqui Trabalhar dois, três minutinhos nisso Deixa eu montar Eu vou montar E o que eu vou fazer agora? Agora eu vou galopar meu cavalo Vou sair pra frente com meu cavalo Não Porque meu cavalo só aprende Por atos de repetição E por alívio O que é um ato de repetição? Montar e descer várias vezes Dos dois lados O que é um alívio? É tirar a cela E não sair com ele do lugar Por quê? Porque ele só gravou Aquilo que eu fiz ali na hora com ele Tá bom? Essa é a única maneira Que você vai encontrar De tirar Esse costume do seu cavalo De andar pra frente A hora que vai Tá montando Espero ter ajudado Espero que você tenha Um bom resultado com o seu animal E até uma próxima, amiga E até uma próxima Tchau